Música Música Sia-la-lu, sia-la-lu E tem que não tem a luz de dança A gente só tem um dia no dia Que foi meu dia, eu já, eu não A gente não tem um dia, eu não tem um dia E eu não tem um dia Eu não tenho um dia, eu não tenho um dia Amém. 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 Amém.